Música Paulo Baia, nome no BID, oficializado já nas redes sociais do Havaí como nova contratação Qual é a expectativa aí pra estrear com o Manta Azurra diante da Chapecoense nesse campeonato catarinense? Ah, muito feliz né? Feliz em estar oficialmente apresentado pelo Havaí Agora é trabalhar, ajudar meus companheiros aí da melhor forma, ajudar o Havaí Sei da história do Havaí a responsabilidade que é vestir essa camisa aqui Agora é trabalhar e mostrar isso dentro de campo E assim que a torcida vê Paulo Baia dentro do gramado, o que ele pode esperar do atacante Paulo Baia? Ah, pode esperar que terá entrega né? Terá entrega o jogo inteiro Vou estar sempre disposto ali a dar tudo de mim, pela equipe, pelos meus companheiros ali E pode ter certeza que vai ter muitos gols aí e alegria para os torcedores, principalmente ao clube E agora, aquela curiosidade, de onde é que saiu o apelido Baia? Baia saiu da minha irmã né? Ela é menor, dois anos de idade, não sabia falar meu nome Praticamente correto né? Então ela me chamava de Baia e foi quando meus amigos iam em casa e E pegaram pelo masculino né? Baia, então ficou isso aí desde a infância aí E vou levar isso aí para a vida né? Tá certo, obrigado e boa sorte Paulo Valeu, brigadão, eu que agradeço Agora vamos juntos aí em busca dos objetivos para a temporada aí E se Deus quiser vai dar tudo certo E aí